Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com a novidade no canal do Residente Biomédico. Lançamento exclusivo aqui do e-book, seleções de vídeo-aulas para concursos biomédicos em 2019. Então se você é biomédico e vai prestar concurso nesse ano de 2019 ou para os próximos anos, eu aconselho você a dar uma olhada nesse e-book, adquirir esse e-book e aí eu vou apresentar ele aqui para você ou também para você que está na graduação e irá se preparar para o concurso e é aquilo que eu sempre falo. Quem prepara com antecedência do edital sai na frente da concorrência, tá bom pessoal? O que acontece normalmente é que as pessoas quando sai o edital, vai lá, confere o edital e aí tenta estudar aqueles tópicos, acaba se perdendo, porque vai buscar conteúdo aqui, conteúdo ali e eu sempre falo, o excesso de informação acaba gerando confusão. Então o que eu fiz? Eu peguei os principais editais de concursos biomédicos, incluindo parte do concurso da Polícia Federal para o Perito Federal Biomédico e os concursos em massa de Biomedicina das Prefeituras e residências biomédicas. Fiz uma seleção dos principais tópicos, coloquei aqui no edital, incluindo matérias do SUS, como vocês podem ver aqui, olha, tem tópicos de editais de concursos biomédicos comentados em videoaulas. Então tem atualidades, tem maratonas de exercícios do SUS e legislação específica do SUS para biomédicos, ok? Você observar aqui, nós temos materiais para epidemiologia, conhecimentos específicos na área, tá bom? Noções de informática, certo? E raciocínio lógico e língua portuguesa, tá bom? Então são temas de tópicos dos principais editais de concursos. E aí como que funciona este e-book? Vou ampliar aqui para você ver. Você vai escolher baixar o seu edital de concurso e ali você vai ver o seu edital e dentro do edital, né, por exemplo, vai contemplar a parte de legislação do SUS e aí você vem, basta clicar em cima do tópico aqui que vai aparecer em uma videoaula. Então, olha que legal, pessoal, você vai percorrendo aqui no tópico do edital do seu interesse, como nós falamos, nós temos tópicos de atualidade, maratona de exercícios, legislação específica do SUS para biomédicos e aí, né, epidemiologia, conhecimentos específicos da área e aí dentro desse conhecimento específico eu tenho falando sobre vidrarias, preparo de soluções, equipamentos, biologia molecular, princípios básicos de biologia molecular, né, noções de microbiologia, identificação e análise de contagem de bactéria, educação sanitária, padrões de herança genética, genética de populações, biologia molecular de replicação, noções de parasitologia, de imunologia, né, sistemas de informação, noções de informática, raciocínio lógico, língua portuguesa, e aí como que funciona, obviamente, né, você vai escolher um tema, tá bom? Por exemplo, eu vou escolher aqui espectrofotômetros e aí eu vou clicar em cima do link e aí eu vou ser direcionado para uma videoaula na internet com um professor, né, que ministra esse assunto para que você possa entender. Então fica muito mais fácil, aqui já está todo o conteúdo selecionado, tá bom? Para você buscar esse conhecimento e sem perder tempo, né, com buscas, às vezes buscando material desatualizado, tá bom? Aqui não, já foi feita uma seleção e, né, como o tópico é falando sobre a introdução à espectrofotometria, você foi direcionado para essa videoaula, introdução à espectrofotometria e aqui um professor falando sobre esse assunto. Basta, né, obviamente ampliar e estudar sobre espectrofotometria, pessoal. Então, fantástico. E para todos os temas, né, do nosso livro, do nosso e-book, você vai ter, né, uma videoaula selecionada e direcionada para concursos públicos biomédicos em 2019. E aqui, né, eu deixo uma reflexão, sem esforço não existem resultados. Não adianta estudar quando vem o concurso, um dia antes do concurso, tá bom? Bom, é... da mesma forma, aqueles que esperam abrir o edital para estudar, também tem uma probabilidade baixa, né, de estar sendo aprovado. O ideal é que você comece a estudar agora, para quando abrir o edital, você só faça uma revisão, né, e dessa forma você estará bem mais preparado para atuar, né, em cima desse concurso público e ter um bom êxito. Tá bom, pessoal? Gostaram dessa novidade? Então, confere lá no site, faça a sua aquisição. Bons estudos para você, que pode ser feito a qualquer horário, no conforto da sua casa, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus.